Lá 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 O namoro é debaixo de uma árvore da flora De ambos lados anos, nossa cara de amor Nesse ambiente exuberante, fruto do amor Água vira, água vira em nossa boca, ai que sabor Língua, língua, se fala a linguagem de quem beija a flor O flor da pele que me impele assim Ao mais louco amor que se faz naturalmente, enfim Seja onde for Seja onde for No cerrado onde o mato é grosso e a coisa é fina Entre um cacho e um trago, um moço abraça uma menina O namoro é debaixo de uma árvore da flora De ambos lados anos, nossa cara de amor Nesse ambiente exuberante, fruto do amor Água vira, água vira em nossa boca, ai que sabor Língua, língua, se fala a linguagem de quem beija a flor O flor da pele que me impele assim Ao mais louco amor que se faz naturalmente, enfim Seja onde for Seja onde for Seja onde for Seja onde for Onde você quer ir, meu bem Diga logo pra eu ir também Você quer pegar aquele trem É naquele trem que eu vou também É pra Ponta Porã Cunhata e Porã É pra Corumbá É lá que eu vou pegar um barco E descer o rio Paraguai Cantando as canções que não se ouvem mais E descer o rio Paraguai Cantando as canções que não se ouvem mais Estрать mais Seja onde controlar Estirou Eu não dê-ro, eu não dê-ro, eu não dê-ro, eu não dê-ro E você quer pegar naquele trem? É naquele trem que eu vou também É pra Ponta Porã, Cunhata e Porã, Xerocó e Rú É pra Corumbá, é lá que eu vou pegar um barco E descer o rio Paraguai Cantando as canções que não se ouvem mais E descer o rio Paraguai Cantando as canções que não se ouvem mais Eu não dê-ro, eu não dê-ro Brincou no brejo, brilhou no pantanal Luz de pirilampo O sol já morreu Cigarras gritam pelo fim do dia Dragão brincar na brisa Frágil tremular Brotam plumas palmeiras ao luar Brilhando longe no breu do arrozal Luz azul luzindo Gravetos bailam Crí, 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 luz Freud não explica Caboclo bugre dorma Nave espacial Gravita entre cravos e cristais Brincou no brejo, brilhou no pantanal Luz de pirilampo O sol já morreu Cigarras gritam pelo fim do dia Dragão brincar na brisa Frágil tremular Brotam plumas palmeiras ao luar Brilhando longe no breu do arrozal Luz azul luzindo Gravetos bailam Crí, 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 luz Freud não explica Caboclo bugre dorma Nave espacial Gravita entre cravos e cristais Que imprevistos pontos de luz eram aqueles Que lembravam estrelas no abismo em fundo e sem fundo E que deslumbraram já no vislumbre Meu olhar profundo Não, não estava na estrada do oeste desta vez Vendo o terrestre astral da cidade Na eletricidade em seus inúmeros lumes Na madrugada eu estava no pantanal Eu estava lá na beira vazante Aqui nos movimentos voos nômades da mente Lá na fantasmal nitidez dos muitos pontos brilhantes No espelho d'água de jacarés No espelho d'água de água a pés Eram olhos de jacarés Jacarés Jacaré, 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 Jacaré Fio de cabelo Ao lado do rio É como um rio de cabelos Que toca o fio Da corda Acorda Toca fio Corda fio Balança com o vento O fio de cabelo O dedo Que toca Na nota Do fio O dedo Que toca Na nota Do fio O dedo 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 Cuiabá, de onde se ouviu Som de índio cantando à beira do rio Cuiabá, de onde se vê Cuiabá, essa capaça de Cuiete Cuiabá, dos pacus, dos furrundos Dos cajus, do João, São Sebastião Da capocla de pele queimada De levejetos, leques de palha Palhas de São Gonçalo A essa gente, esse calor Quero pra sempre com muito amor Cuiabá, Cuiabá, de onde se ouviu Som de índio cantando à beira do rio Cuiabá, de onde se vê Cuiabá, essa capaça de Cuiete Palha de Arara passa pelos ares Aqui pra ali Fica no olhar a flutuar O leque dos Curitim Se abre sobre a cidade verde O céu de anil No coração da América, terra de lástio De sol e rio Cuiabá, de onde se ouviu Som de índio cantando à beira do rio Cuiabá, de onde se vê Cuiabá, essa capaça de Cuiete Cuiabá, dessa capaça de Cuiete Cuiabá, dessa capaça de Cuiete Cuiabá, de onde se vê Cuiabá, dessa capaça de Cuiete 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 No céu da minha garganta Eu tenho a cantar Pássaros que quando cantam Não posso conter Sol do que se levanta Do meu ser E vou ao sol No voo Enquanto sou Mas quando no céu tão cinza Não vejo passar Os pássaros que extinguem Da terra e do ar Passo o que existe em mim A doer Me dou tão só o som Com dó e dom E o que sinto vai contra Quem barre as matas E arremata a terra Mãe E me indique na onda De insanos atos De insanos atos Que não há mãe E me indique na onda Ânsia de que a vida seja Mais cheia de vida Pelas alamedas Pelas avenidas Em aroma, cor e som Árvores e ar Árvores e ar Árvores e ares Pássaros e parques Para todos e por todos Preservados em cada coração Preservados em cada coração Mas quando num grito raro Se a força de mim O espírito desses pássaros Que não tem fim Espalham pelo espaço Que não há Com amor e com arte Garganta e ar Garganta e ar Quem barre as matas E arremata a terra Mãe E me indique na onda De insanos atos De insanos atos Que não há Mãe Ânsia de que a vida Seja mais cheia de vida Pelas alamedas Pelas avenidas Em aroma, cor e som Árvores e ares Árvores e ares Pássaros e parques Para todos e por todos Preservados em cada coração Sertaneja se eu pudesse Se papai do céu me desse O espaço pra voar Eu corria a natureza Acabava com a tristeza Só pra não te ver chorar Na ilusão desse poema Eu roubava um diadema Lá no céu pra te ofertar Sertaneja E onde a fonte rumoreja Eu ergui a tua igreja Dentro dela o teu altar Sertaneja Porque choras Porque choras Quando eu canto Sertaneja Seste canto é todo o teu Sertaneja Sertaneja Pra secar os teus olhinhos Vai ouvir os passarinhos Que cantam mais do que eu Sertaneja A tristeza A tristeza do teu pranto É mais triste quando eu canto A canção Que eu te escrevi E os teus olhos neste instante Brilham mais que a mais brilhante Das estrelas que eu já vi Sertaneja Sertaneja Vou-me embora A saudade Vem agora A alegria Vem depois Vou subir por estas serras Construir lá noutras terras Um ranchinho pra nós dois Sertaneja Por que choras Por que choras Quando eu canto Sertaneja Sertaneja Seste canto é todo teu Sertaneja Sertaneja Pra secar os teus olhinhos Vai ouvir os passarinhos Que cantam mais do que eu Vai ouvir os passarinhos Que cantam mais do que eu Sertaneja Caminho de terra Talho no chão A noite envolvendo Seu corpo seguindo Seu coração Nosso encontro É numa queda d'água branca O verde O verde das árvores Amadurecimento e calor Que vem e provoca Um riso Um gemido Uma flor Hoje vivemos Nesse paraíso Tão Nele Não existem Tristezas Nem dor Juntos Colhemos Seus frutos Longos Prazeres Tristezas De amor De amor Hoje vivemos Hoje vivemos Nesse paraíso Nele Não existem Tristezas Nem dor Juntos Colhemos Seus frutos Tristezas Tristezas Prazeres De amor Clermen A A O Do 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 Amor 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 No ritmo das águas No ritmo dos peixes No ritmo dos seixos Rolando no rio Correnteza leva meu corpo pra longe Junto dos juncos do musgo verdinho Macio Que aflora na fofa folhagem dos flancos Nessa paisagem fluvial flutu Na grave grafura vegetal Nessa paisagem fluvial eu vivo Navego entre as margens devagar Navego entre as margens devagar Nessa paisagem fluvial flutu Nessa paisagem fluvial eu vivo Navego entre as margens devagar Nessa paisagem fluvial Nessa paisagem fluvial Nessa paisagem fluvial Depois da ponte do rio de Baggi Ali perto de Viporã Existe um arranque, salto e guiri De noite até de manhã Depois da ponte do rio de Baggi Ali perto de Viporã Existe um arranque, salto e guiri De noite até de manhã Viporã E arranque Viva 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 Ipiporã Depois da ponte do rio de Baggi Ali perto de Viporã Existe um arranque, salto e guiri De noite até de manhã De noite até de manhã Ipiporã Eu hãngi Eu hãngi Eu hãngi Eu hãngi Eu hãngi Era brilhos As lesmoles, as tovas Rodavam e reviam Nos gramivos Estavam mimimsecais As pintalovas E os momiratos Davam criovos Era brilhos, brilhos As lesmoles, as tovas As lesmoles, as tovas Rodavam e reviam Nos gramivos Rodavam e reviam Rodavam e reviam Nos gramivos Nos gramivos Estavam mimimsecais As pintalovas, luvas E os momiratos Davam criovos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri No horizonte tingindo de vermelho todo o céu Vai morrendo o dia, as estrelas já vão nascer Maravilha a mirar Quando chega a noite no sertão é lindo Tudo brilha, rãs e sapos cantam na lagoa Vaga lume, luminoso, leve, voa livre Lua cheia de luz Inflama a alma Vem aroma suave Flor perfumosa já nasceu Galo cantou lá longe Quando cai a tarde no sertão é triste Da saudade Pois da toa dói no coração Vida caipira Ver com os olhos cheio d'água o sol No horizonte tingindo de vermelho todo o céu Vai morrendo o dia, as estrelas já vão nascer Maravilha a mirar Maravilha a mirar Quando chega a noite no sertão é lindo Tudo brilha, rãs e sapos cantam na lagoa Vaga lume, luminoso, leve, voa livre Rua cheia de luz Inflama a alma Vem aroma suave Flor perfumosa já nasceu Galo cantou lá longe Glor perfumosa já nasceu Vem ano Vem ano Vem ano